Música Mesmo sem te ver Achou até que estou indo bem Só apareço por assim dizer Quando convém me aparecer Quando eu quero Quando eu quero Desenho toda a calçada Acabo de estender Jogo de construção Eu rabisco o sol Que a chuva apagou Quero que saibas Que me lembro Queria até que pudesses me ver És parte ainda Do que me faz forte Pra ser honesto Só um pouquinho infeliz Mas tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Lá vem Lá vem Lá vem De novo Acho que estou Gostando de alguém Que é de ti Que não me esquecer Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Eu rabisco o sol Que a chuva apagou Acho que estou Gostando de alguém Muito bem Obrigado